E a mamãe não foi pra roça, não. Mas se quisesse, ela ia também, porque ela é rebelde. Sofia Abrão está aqui. Às vezes, ano novo também se estraga por outros razões. Opa, ano novo? Chegamos novamente aqui. Ih, gente... Bom, ano novo. Antes de mais nada, isso foi há cinco anos. Eu me trato, faço terapia regularmente. Ai, meu Deus, essa introdução... Quando começa a justificativa, já vem que vem. Tem que pontuar isso, ok? Vamos lá. Eu tinha um trabalho em Angra dos Reis, na virada do ano novo. Job. Então, eu não estava ali bebendo, me divertindo. E levei o Sérgio. Sérgio Malheiros. Seu marido. Meu marido, namorido. Mas na época, quanto tempo vocês estavam juntos? A gente estava junto há um ano e pouco. É importante falar que a festa era numa ilha perto de Angra. Ah. Que só tinha acesso de barco. Aí, ali, conversando com cliente, network, né? Não dava para eu simplesmente enlouquecer. Conversando. Falei com... Ô, aqueles papos, né? Enlouque, 15 minutos, 20 minutos. Eu já comecei assim. Nossa, que sorte que eu tenho esse marido, né? Está do meu lado sempre. 25 minutos, meia hora. Eu falei, não. Espera aí. O que está acontecendo. E fui dar uma volta na festa. Larguei o network de lado, porque eu tinha prioridades. Onde o Sérgio Malheiros estava, nessa festa. E a festa era num morrinho assim. Tinha o morrinho, literalmente, e o deck onde tinha o bar. Ou seja, eu estava na parte alta da ilha, tinha esse morrinho e tinha o deck com o bar. Eu passando e olho para o lado, lá embaixo, no deck, Sérgio Malheiros, com um drink e quatro mulheres. E uma felicidade. É ano novo, porra! E uma felicidade. É festa e alegria. E brindes. E gesticulando. E gesticulando. Eu fui encontrando quatro meninas. Pessoas rindo muito. Pessoas rindo. Pessoas rindo. Eu desci o morrinho. O morrinho era de barro. Eu desci de ladinho, assim. Você estava de salto. Eu estava com salto doze. Sabe aqueles cabritinhos que se apoiam na pedra? Eu desci assim. Com uma cabritinha sofria. Com uma cabritinha sofria. Até para dar um ataque. Eu não pensei. Eu simplesmente me joguei no morro. Dona de si, sabe? Eu desci. Aí o Sérgio, petrificado. As meninas querendo rir. Imagina essa cena. Que patético. Eu não pensei. Eu simplesmente fui. E aí eu falei. Gente, eu preciso de uma justificativa. Por que eu desci a ribanceira? Por que eu desci assim de ladinho. Uma ribanceira. Estava cheia de barro. Aí eu falei. Amor. Você quer comer alguma coisa? Eu estou indo comer. Eu vim aqui. Eu vim te buscar para jantar. Eu vim te buscar para comer alguma coisa aqui no barranco. Estou um salgadinho. Estou indo lá. No buffet. Aí ele... Ele não conseguia falar. Mas por que ele não conseguia falar? Porque ele achou... Não, porque já estava bebendo amor. Porque ele estava ali, entendeu? Porque ele sentiu o drama também. Mas ele se sentiu um pouco culpado? Você achou de ter te deixado... A sua mulher descendo um morrinho de lado. E você com quatro mulheres bebendo. Mas é importante também dizer que esse casal, eles têm espíritos de 74 e 68 anos. A gente não vai a festa. Entendeu? O Sérgio, a gente... O apelido dele é Almirante. Almirante. Almirante Sérgio, sim. Sim. E quero o apelido Sérgio. Almirante Sérgio. Porque ele é um senhor. Ele é um senhor. Então... Imagino ele fazer... Oh, meu Deus. A minha mulher... A minha mulher está vindo. O que devo fazer agora? Mas a língua enrolando, né? A língua enrolando. Me calarei. E ele foi comer com você? Aí eu subi. Também não dei muito papo. Ah, você falou e... atrás de mim, não conseguia falar. Eu virei e falei, tá tudo terminado. Mentira. Acabou. Acabou, Sérgio. A humilhação na frente dos clientes. Não tinha um cliente vendo essa cena. Humilhação. Você me humilhou. É um trabalho. Eu sou profissional. Tô ganhando meu dinheiro aqui. Aí eu olho e você tá bebendo com quatro mulheres lá embaixo, brindando. O que tá acontecendo? Não, 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 não. Só que os clientes tinham alugado uma casa pra gente dormir. Do dia 31 pro dia 1º, em Angra. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu mobilizei uma equipe de 10 pessoas. Acabei com o Réveillon de 10 pessoas. Falei, a gente vai embora agora. Não expliquei por quê, mas tava um clima. E a gente não vai levar o Sérgio. A gente... Por isso que ela explicou, gente. Na introdução. Eu tenho terapia, entendeu? Eu tenho que fazer essa introdução. Ele vai ficar e vai montar nada. E a gente não vai levar o Sérgio. Como o trabalho era meu, eu podia ter algumas exigências. Claro. E vamos embora. E pegamos o nosso barco, que era o barco contratado, né? Pra estação. E fomos embora. E deixou o Sérgio na ilha. Deixei o Sérgio na ilha. Hum... Tem o que é um pensamento, desculpa, meio tolo, né? É pior, né? Então ele tá com quatro mulheres bebendo na ilha. Então eu vou deixar ele sozinho. Eu vou deixar ele. Então agora ele vai ver. Pensa nisso. E ele com raiva de mim. Olha ele com pensamento idiota. E ainda... Deixei ele nu e levei as roupas dele também. Ai, ai, ai. Claramente. Cheguei na casa, dei um mergulho e tava muito decidido. Tava muito certa, assim. Fiz a escolha certa, mergulhava. Bebi uma cerveja. Isso uma da manhã, duas da manhã. Não. Que bom começar o ano assim com esse... Se livrando desse encosto. Se livrando. Já foi. Imagina, que humilhação. Ok. Dormi no dia 31. Zero notícias do Sérgio. Acordei no dia primeiro. Zero notícias do Sérgio. Fui mexer na minha bolsa. Simplesmente eu achei a carteira do Sérgio. Não. A chave da casa... Da nossa casa. A chave do carro dele. E o carregador do celular dele. Meu Deus. Estava na minha bolsa. Eu não só larguei ele na ilha. É, você deixou ele como um náufrago. Um náufrago realmente. Se vira, no limite. Quero ver. Ahn. Passei o dia, dia primeiro ali, bebendo e... No final da noite, já um pouco calibradinho. Deitei e dormi. Sei lá. Uma, duas da manhã. Me cutucam na cama. Sérgio Malheiros. Tal qual Ícaro, hein? É. Totalmente. Cheio de lama. Barba grande. Abandonada. Camisa rasgada. Na fazenda, no interior do... Molhado. Molhado. Magro. Aí eu não aguentei. Eu falei, o que aconteceu ontem? Aí ele começou. Sofia, primeiro que você me deixou numa ilha. Eu não tinha barco. E aí eu tive que ir de pessoa em pessoa na ilha falando, por favor, a hora que você for embora, você pode me dar uma carona, que eu não tenho barco pra voltar pra Angra. E ele falou, tentei ali conseguir. Chegou em Angra. E a gente tinha ido do Rio de Janeiro direto pra festa. A gente não tinha passado na casa, então ele não tinha referência. Ele não sabia onde era a casa. Ele não sabia onde era a casa. Ele sabia o nome do condomínio. É meio sua história. Condomínio Bataguaçu. Ele falou, não tinha muito o que fazer. Rodou, rodou, rodou o condomínio, obviamente. Encontrou a casa que a gente estava. Não tem como, né? Matematicamente, não tem. Este menino foi pra pista, na estrada. Ele foi pedir carona na estrada. Ele pediu carona? É, imaginei. Perninha. Meu Deus. Botou-lhe a perninha. Pediu carona na estrada. Sérgio Moreiros conseguiu chegar na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele falou, vou pegar um táxi pra casa do meu pai, em Sulacap. Pegou um táxi até a casa do pai dele. O pai dele pagou a corrida do táxi. Pegou o carro do pai. Dirigiu até Angra. Chegou lá uma da manhã. Deitou do meu lado e a gente dormiu. Estamos aí. Vamos fazer sete anos. Sete anos juntos. Que bonito isso. Eu fico com muita vontade de ouvir o outro lado. Eu também. Eu queria muito saber o que aconteceu com o Sérgio. Eu vou ligar pro Sérgio. Liga pra ele. Pra ver se ele... Bom, ele sabe que você veio aqui gravar. Sabe, sabe. Então ele vai me atender. Que vergonha. Pra ver o que ele diz. Ele diz. Vamos tentar botar no telão ele aqui, ó. Pra ver se ele tá no telão aí, ó. Como assim no telão? Se bem que ligação também é ruim pra caramba. Será que a gente não traz ele no programa? Entraria. Você entraria? Isso. Só falar entra. É. Eu tava ouvindo essa história. Eu resolvi aqui comentar. Sensacional. Almirante Sérgio. Almirante. Você vê que, ó. Quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lembra, né? Porque eu não voltei uma da manhã. Eu voltei uma da tarde do outro dia. Eu tava ali ouvindo uma da manhã. Como assim? Senta aqui, calma. Vamos lá. Não, a gente precisa ouvir. Senta aqui no sofá que eu quero agora ouvir o lado bonito. Que fechando. Tóxico. Que delícia, cara. Mas pera aí, pera aí. Agora eu vou ter que dar uma razãozinha pra ela. O que você tava fazendo com quatro mulheres bebedadas no bar? Obrigada. Eu tenho certeza que muita gente vai me entender. Olha só. O Ícaro já atenuou ali. A gente tava numa festa. Ele me entende. Eu tava ali há três horas numa festa de música eletrônica. Sim. Que não era dez minutos de música eletrônica. Não, era música eletrônica a noite toda. Não tinha ódio no coração? Qual o sentimento que tinha? Porque alegria não era. Olha, tinha um pouco de ódio, sim. Tinha ódio, um pouquinho. Claro. Mas tinha também uma sensação de que parecia que eu tava de fato fazendo alguma coisa. Não tava, entendeu? Então eu fiquei com a sensação de que eu não expliquei direito. A sua honra podia estar manchada. Exatamente. Exatamente. Então eu fui atrás ali. E aí, a minha dificuldade foi depois chegar de volta no continente. Porque estávamos numa ilha, então eu tive que conversar. Aí voltei e cheguei no continente. Fiquei horas procurando e a bateria do meu telefone acabando. E eu, pelo amor de Deus, a gente tinha um carregador e na rua ninguém... Cinco da manhã do dia do Réveillon, né? Dia primeiro. Ninguém tava nem aí pra me entrevistar um carregador. Claro, lógico. Aí saí do condomínio andando, porque era um condomínio enorme. Eu não sabia nem em que parte de Angra que eu tava. Você rodou o condomínio. Fiquei rodando horas, depois eu saí andando. Fiquei esperando horas o ônibus, horas lá embaixo o ônibus. Até que quando passou o ônibus, eu tive que contar toda a história pro cara. Você? O cara me reconhecendo, me sacaneou. Cadê o helicóptero do Raí, lá do Afonso? Se não, o Raí Lambertini. Quando você deitou, dormiram, acordou, explicou a história, já houve uma reconciliação imediata? Pô, sabe que eu fiquei até com raiva, Fábio? Porque ela não quis nem explicação. Eu cheguei lá e ela ficou bem comigo. Foi só pra fazer eu passar por aquele perrengue. Eu cheguei lá, abraçei e tava tudo bem. Eu entendo. Ai, bonitinho. Eu fiquei até com raiva. Ai, que fofo, né? Que fofo. Deu certo todo. Vem cá. Era tudo que eu queria. Eu ia ter uma DR agora. É, eu fiquei... Acorda aí. Fiquei irritadíssimo com isso. Prova de amor. Ele queria, era a discussão no mínimo pra tirar e destravasar. Olha, sensacional. Uma crise dessa, uma DR-DA. E por isso estão juntos até hoje. É. Essa coisa de ser astral, assim, ser pra cima, o enterro, lógico, é uma coisa pra baixo, porque o astral. Mas ano novo, por exemplo, é uma época do ano que é gostoso de comemorar, de sair, de, né? É astral o ano novo. É. Dependendo do teu ano novo, né, Ana? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Obrigado por você estar aqui. Vem cá, que ano foi isso? Ó, tem tempo. Foi 2005. De 2005 pra 2006. Era esse ano novo alegre e animado. Exatamente. Era um ano novo especial, assim. E eu, na verdade, pra mim, todo ano novo é especial. Eu sempre acho que o ano novo, a maneira como você passa essa noite, ela meio que vai resumir o resto do seu ano inteiro, assim. Então, tem que passar bem. Tem que ter ritual, tem que botar branco, tem que estar com gente maneira. Eu tenho isso pra mim, assim. Então, nesse ano, eu tava já meio abalada, porque eu ia passar com meu namorado e mais dois casais de amigos. Eu terminei antes do ano novo. Então, já deu uma quebrada nos planos, né? Aí, eu chamei uma amiga que também tava solteira e ela foi comigo e esses dois casais. Mas, vamos pra Búzios e tal, vai ser ótimo. Só que quando foi chegando, assim, a noite do Réveillon, os casais falaram assim, a gente não tá no clima, assim, de muita animação. A gente tá pensando num jantarzinho romântico e dar uma passada na praia e ir pros quartos. Era um clima mais de... É uma outra palavra que define isso, né? Menos agitação e mais movimentação pélvica. Exatamente. A movimentação pélvica que eu e a minha amiga, a gente não ia tá fazendo. Não ia, não ia. Aí, eu pensei, vai rolar uma depressão. Vai rolar uma depressão forte se a gente ficar, assim, em casa. E a gente começou a procurar uma festa pra ir. E soube que tinha uma festa, que era o evento, assim, de Búzios, que ia ter DJ Malboro e Bateria do Salgueiro. Mas aí, eu falei, não vou, vou, porque eu vou pegar geral. É isso. Eu vou beijar muito nesse ano novo. Eu comecei pros casais assim, vocês estão achando que é legal ficar de casa? Não, não. Eu vou pegar várias pessoas, eu vou beijar muito. Aí, eu comecei, virou meu mantra. Vou beijar muito nessa noite. Passamos juntos. Roupa branca, ritual, lentilha, uva, fiz tudo. E fui pra tal festa com a minha amiga. Chegando lá, já começou, assim, a dar ruim na entrada. Que tinha uma multidão na entrada, assim, muita gente, muita gente. E confusão, assim, brigas de discussão e tal na porta. Então, pra entrar na festa, foram duas horas e meia, já. Aí, a gente já entrou... É querer beijar muito na boca, porque... É, era muito. Duas horas e meia pra entrar. Mas eram muitas bocas, né? Era muitas bocas. Exatamente. Imagina. Vai se reverter. Quando a gente entrou, assim, a primeira cena que a gente viu dentro da festa, foi o quê? Uma menina ensanguentada, sendo carregada por um segurança. Aí, aquilo já mexeu comigo, que eu já pensei no meu ano, falei, janeiro e fevereiro já estão prejudicados só por essa imagem. O da menina, então, tadinha, foi mais um ano todo mesmo. Foi o ano todo mesmo. Aí, a minha amiga falou, será que a gente vai embora? Eu falei, não. Não vai embora. Não era menstruação, gente. Pelo amor de Deus. A gente vai beijar muito aqui hoje. A gente vai beijar. Vamos em frente. Aí, a gente foi pro lugar de comer, porque se nada é deprimido, vai comer. A gente tá lá, assim, comendo cuscuz seco, sofrendo. De repente, começam tiros. Tiros. Um tiroteio. Gente, manda aí, peraí. Quando eu dei por mim, eu estava na cozinha, atrás de um fogão assim. Não era no novo, era Halloween. Quer beijar na boca ainda? Quer beijar na boca? Eu ainda vou beijar na boca de alguém. Eu vou conseguir. Eu, olha, minha amiga está na geladeira, atrás da geladeira com o cozinheiro, assim. Não beijão na boca, só os dois ali. Um do lado do outro, assim, desesperados. Era tiro mesmo? Tiros mesmo. Aí, durou, tipo, meia hora de confusão. Nossa. Quando a gente saiu, a gente entendeu que um cara estava armado, avisaram. E os seguranças foram tentar render ele, ele não quis entregar a arma e começou um mega tiroteio. Porque aí, começou um atirar, outro atirar também, né? Aí, passou. O tiroteio e minha amiga falou, então, vambora, né? Eu falei, não vamos, não. Não. Chegamos até aqui. Eu falei assim, olha só, isso talvez seja um sinal de quê? Esse ano vai começar com dificuldade. Esse ano vai começar com desafios. Mas, se a gente for resiliente, se a gente for forte, vai ser um ano bom. A pista de dança de agora vai ser essa nova fase do ano. Vai ser, assim, o portal da alegria. Isso era a tua esperança. Você se agarrou nisso. Eu me agarrei nisso. Eu sou otimista. Muito, eu sou otimista. Chegamos na pista de dança e estava o quê? Vazio, né? Assim, um clima meio depressivo. Já eram cinco e pouca da manhã. É porque tinham prendido a maioria dos convidados. Não estava bom, assim. Aí, a gente foi, assim, para o final da pista e o DJ Malboro lá no palco. Eu estava tocando, assim, mas ele era muito longe. O palco era bem longe mesmo, assim. A gente via ele lá no fundo. E a minha amiga, muito desanimada, eu falei para ela, Amiga, a gente já veio até aqui. A gente já viveu tudo isso. Assim, mas vamos rebolar essas rabas até o chão. Vamos pegar geral. Vai ser bom. Vai ser bom. E esse ano vai ser bom. Quando eu consegui convencer ela, a gente está assim, É, vai ser bom. Vai ser bom. DJ Malboro no palco está ao mesmo tempo anunciando o lançamento da sua biografia. Que era um livro com a história de vida dele que ele ia lançar. E ele lançou. Ele lançou mesmo. Ele lançou tal qual, um bumerangue, assim, ó. Vrá! Ah, para a plateia. Quem quiser pega. Exatamente. Mas ele não fez esse gesto que você fez. Ele fez o gesto assim. Bum! E ela voou, atravessou a plateia. Então ele foi na onde? Na sua cabeça. Na minha boca. Ela veio. Mas o que que era isso? Era uma biografia. Era um livro. Era um livro. Era um livro. O livro. O DJ Malboro estava lançando um livro. Lançou na boca dela. Lançou na minha boca. Literalmente lançando um livro. Lançando um livro. Exatamente. Lançando literalmente. Eu estava muito longe dele. Veio com tudo aqui. Veio com tudo. E na hora eu não sabia que era isso. Eu só fiz assim. Eu achei que eu tinha levado um soco. A minha amiga é bem mais baixa que eu. Ela falou que ela só viu uma coisa passando por cima da cabeça dela e me atingindo. E eu fiz assim. O que que está acontecendo? Estou apanhando. Era só o que faltava. Quando eu botei a mão assim. Sangue. Meu Deus que inferno. Porque na boca né. Muito sangue. Meu vestido branco todo ensanguentado. E eu fui entendendo pelas pessoas. É biografia. E eu estava ouvindo ele falar né. Aí eu falei. Foi biografia. Não estou acreditando. Vem uma pessoa muito forte. Um cara assim. Desse tamanho falar. Colega. Tu merece. Assim com cara de sentimento. E me dá a biografia. Foi eu guardar de recordação. Puta que pariu. Aí eu toda ensanguentada peguei. Agradeci. Falei. Obrigada. Falei pra minha amiga. Tá bom. Tá certo. Tá na hora de ir embora. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas aí como é que foi o seu ano? Então. O que que a gente fez? Eu estou com medo desse seu ano. Não. A gente não é boba. A gente pegou e olhou no calendário chinês. O ano novo chinês. Fez uma nova festa de Réveillon no ano novo chinês. Que aí o ano foi bom. Salvou o ano. Salvou o ano. Você foi pra casa com a boca arrebenta. Chegou aí pro hospital? Não. Eu não cheguei pro hospital. Botei muito gelo. Aí dormi. No dia seguinte eu acordei. Os casais felizes né. Assim. A gente estava numa casa de dois andares. A gente está descendo a escada. E eles falam assim. E aí Ana. Beijou muito. Aí ela não beijou. Com a boca desse tamanho. Toda arrebenta. Mas não é só você falar. Beijei tanto. Olha como eu beijei. Exatamente. Tanto que eu beijei. Boba. E depois eu descobri ainda. Que assim. Passa um tempo eu descobri que a biografia ela vinha com um CD. Que as pessoas roubaram antes de me dar. Me deram só. Ainda foi roubada. Então a gente sabendo disso. Do teu drama. Da tua tristeza. A gente providenciou a biografia com CD. Ah eu acredito. Do DJ Malboro. Tá aqui ó. No plastiquinho inclusive. Eu vou arremessar lá você. Eu tenho traumas. Aqui ó. Só aí. E tem o CD dentro. É a biografia do DJ Malboro. É essa mesmo. É essa. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Meus lives estão reconhecendo. Eles estão se comunicando. A gente trouxe pra você. Obrigada gente. Fique. Agora leia de novo. Revisitada. Exatamente. Tem esse conto teu da menina com a boca arrebentou tudo. 15 anos depois o ciclo se fecha. Vê se tem um CD dentro se alguém da produção levou. Porque o pessoal da produção aqui. Né. Quero ser sua amiga. O plástico tava rasgado. Aqui não tá. Olha aí. Vê se tem mesmo. Ó tem o CD. Tem o CD. Tem o CD. Que maravilha. Vem sim. Vem sim. Obrigado. Vem sim. Vem sim. Tá vendo. Ano novo pode acontecer esse tipo de coisa. Mas ele nos reserva surpresas. Ele nos reserva coisas bonitas. Na frente a gente entende. Por que que passou por aqui. Exato. Era para o pessoal poder te dar esse CD. Fiquem tranquilos agora que vocês estão bem acordados. Que aqui no programa vocês estão a salvo. Estão a salvo porque o papai aqui não foi trabalhar. Aqui o papai é esse rei leão bonito. Ícaro Silva minha gente. Agora você vê que por isso que a gente trabalha tanto. Que quando tem dois dias de folga a gente fala. Eu quero fugir. Quero descansar um pouquinho. Às vezes é isso só que a gente tem né Ícaro. Só dois diazinhos. Já tá brincando. Já tá brincando. A cabeça dele é rápida meu amor. Porque você tinha dois dias para relaxar. É que é isso né. O bonde da aventura. A galera que decide ir e fazer. Basicamente é isso. Como o Fábio começou muito bem. Eu tinha dois dias de descanso. Porque eu tava gravando uma novela. E a gente tava no fim do ano. E todos os amigos. Os amigos do coração não sei o que. Iam numa viagem. A galera já meio que tinha ido. Já tinha data. E eu fiquei nesse grupo né. Nesse grupo de conversa. Queria muito ir. Mas eu ia gravar no dia 30. E eu gravava no dia 2. Então tinha o dia 31 e o dia 1. E eu falei. Não vai dar. Imagina. A prudência falou mais alto. Até que eu soube que o Johnny. Também tava no Rio. E tava na mesma situação. Johnny. Johnny Massaro. Johnny Massaro. Tava também no Rio. Tava nessa situação. A gente começou a conversar. E falou. E se a gente tentasse de repente ir. Não sei. Vamos ver se tem algum voo no dia 30. Aí a gente olhou. Voos pro dia 30. Pra Campo Grande. É né. Capital do Mato Grosso do Sul. Voos pro dia 30. Voos pro dia 30. Não tinha nada. Não tinha nenhum voo pro dia 30. E a gente. Poxa. Que pena. Não sei o que. Mas e se a gente fosse de outro estado. É. E se a gente. O fogo no cu ele dá assim. De repente. O fogo ele dá aqui. Ele dá no ar. Você vai atrás. Procura. Tava aqui ó. Tava aqui falando. Vai. Vai. Aí beleza. Aí a gente acha um voo saindo de Campinas. Às sete e meia da manhã. No dia 31. Meu Deus. Tinha Campinas. A gente tava no Rio. No dia 31. A gente acha um voo. Eu falei. Johnny. Se a gente pegar um ônibus até Campinas. Mas hoje a gente. Isso eu gravava no dia 30. Então eu tava gravando. E a gente se falando. Se a gente pegar um ônibus pro dia. No dia 30. A gente vai pra Campinas. Pega o voo. Chega em Campo Grande. E beleza. É. Aí. Vamos nessa. Então. Pegamos o. Compramos uma passagem de ônibus. Aí chegamos na rodoviária. Já o primeiro momento. Que a gente vai entrar no ônibus. Pra Campinas. É. O cara. O RG por favor. Aí o Johnny. Eu tô sem meu RG. Ai Johnny. Não o cara. Não verifiquei. Que a gente começou discutindo os dois na porta do ônibus. O cara. Entra logo. Aqui no Rio de Janeiro. O cara. Entra aí. Aí a gente entrou no ônibus e foi. Pra Campinas. Pensando. O que a gente faz quando chega lá. Não sei o que. Não tem RG. Tem que pegar voo. Então. E nisso. Um detalhe importante da história. É que assim. É. A gente tinha visto no grupo. A gente não tinha o endereço de onde a galera tava. A gente tinha visto. Era em Campo Grande. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Ele ia sair em Campo Grande pra Cláudio. Ô Marcelo. Tá aqui. Onde é que essa gente. Onde é que eles se meteram. Cadê essa galera. Ai meu Deus. Só que alguém tinha mandado no grupo. Alguém tinha mandado um mapa. Um mapinha escrito Bataguaçu. Que é o nome teoricamente. O nome da cidade onde eles estariam. Bataguaçu. Eu tava com esse mapa. Imagina. Bataguaçu. A gente vê. Bataguaçu é uma cidade que fica a 5 horas de Campo Grande. Meu Deus. Mas já não vale mais a pena. Então a gente chegou no aeroporto de Campinas. Aí a gente falou. O que a gente faz agora? Fomos fazer um BO na delegacia. Do documento. Consegui viajar. Fizemos um BO na delegacia. Conseguimos pegar o voo. Pegamos o voo. Maravilhosos. Fomos. Chegamos em Campo Grande. Alugamos um carro. E aí Bataguaçu. Vamos botar no Waze. Bataguaçu. Cinco horinhas. O Waze sabia que Bataguaçu. Às vezes o Waze fala. Olha eu mesmo nunca fui. Não conheço. A gente chegou em Bataguaçu. Aí Fábio. Você tá zoando. Mas foi exatamente isso. Porque assim. A gente só tinha Bataguaçu. A gente não tinha assim. Uma rua. A gente não tinha um número. Um endereço. Aí a gente literalmente chegou. Oi tudo bem? Você conhece a Paulinha? A Fazenda da Paulinha? Mesmo? Paulinha. Uma pequenininha assim. Uma Paulinha de cabelo curtinho assim. Não conheço não. Paulinha? Não. Fazenda da Paulinha? Não conheço. Eu não sei se a gente tava sem internet. O que ia acontecer. Mas daqui a pouco a gente tá num posto de gasolina. Eu já meio agoniado assim. Tá ligado? Você ficou agoniado? Engraçado. Ficou agoniado? Sim viu Fábio. Aí. Eu meio agoniado. Daqui a pouco chega duas meninas. Nossa. Vocês é da Malhação. Não é? Aí a gente assim. Aham. Aí a gente. Só que a gente falou pra ela. Vocês conhecem a Paulinha? Vocês não conhecem a Paulinha? Que tem uma fazenda. Uns amigos nossos. Aquelas. Gente da televisão também. É. Talvez tem alguns. Não sei o que. Elas. Não. Não. Mas vocês podem lá em casa usar o nosso Facebook. Gente. Tá. Tá bom. Pode ser. Vamos Johnny. Vamos. A gente foi pra casa das meninas. Pra ver se no Facebook. Fica na sua. Aí. A gente foi. Fica na sua. 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 Aí olhando. Aí conseguimos falar com a mãe da Lele. A mãe da Letícia Collin. Sim. A Letícia tava na fazenda. A gente conseguiu falar com a mãe da Letícia. Acho que pelo Facebook. Não sei o que. Ela falou. Ai. Tem um telefone na fazenda. Tenta ligar. Meu Deus. Salvos. Graças a Deus. Aí a gente começou a ligar no telefone da fazenda. Aí. Chamava. 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 Não atendia. Chamava. Não atendia. Daqui a pouco parou de chamar. A gente vai. O telefone desistiu. O telefone desistiu. Eu não vou atender. A gente disse. Caramba. Putz. A gente não consegue e tal. Aí eu já desesperado. Porque assim. Eu falei. Cara. Isso era assim. Tipo. Quatro da tarde. Mais ou menos. E aí eu já assim. Johnny. Deixa eu passar o Réveillon aqui. Deixa eu passar o nosso ano novo. Na casa dessas amigas. Na casa dessas brothers de Bataguaçu. Vai ser isso. É isso. Vamos. Vamos. Procurar um mato aqui. Fazer nossos rituais. Acender uma vela. Daqui a pouco liga a mãe da Letícia pra gente. E fala assim. Ó. O irmão da Letícia. Aliás. O irmão da Letícia ligou. Falando que a mãe conseguiu o nome da fazenda. Taboca. Nunca esqueci. A fazenda Taboca. Aí a gente começou de novo o processo. Oi. Por favor. Conhece a fazenda Taboca? Não. Fazenda Taboca. Nunca ouvi falar não. Não sei o que. E nisso já tinha assim. Uma galera da cidade. Que já tava meio reunida na pracinha. Já bebo. Já bebo. Já bebo. É. Vamos me dar uma alhação. Vão conseguir? Eu não vou conseguir. E aí a gente ali tal. Nunca ficou de hoje. Tananana. Aí a gente. Perdidaço. Aí caboca. Taboca. Taboca. Daqui a pouco um tiozinho fala. Ah. A fazenda Taboca? Conheço. Fica uns 50km pra lá. Aí a gente assim. 50km pra lá mano. Beleza. Graças a Deus. Vambora. Isso aí 5 da tarde. Assim. O sol começando a se porra. E vem um chegando. Ficamos sabendo que desses 50km. 40 mais ou menos. Era uma estrada de terra. E aí a gente foi tal. Não sei o que. Eu e Johnny. Aí passamos por um posto de gasolina. Meu carro tava na reserva. Não. Paramos. Eu falei. Johnny vamos parar aqui. Ele não Icaro. Por favor. Eu não aguento mais cara. A gente já sabe onde é. Só seguir isso aqui. Não sei o que mano. Não sei o que que eu fui ouvir Johnny. Você não parou no posto? Não parei no posto. Não parei no posto. Seguimos eu e Johnny pela estrada de terra. E assim. Meu Deus do céu. Com o sol se pondo a gente. Pelo amor de Deus. E aí não sei o que. Daqui a pouco começou a piscar. A reserva do carro. Eu falei. Johnny o carro vai parar. A gente vai parar sem gasolina. E eu falei. Putz grila. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a acelerar e pôr no ponto morto. Acelerar e pôr no ponto morto. Deixa aí. Tinha uma ladeirinha para trás. Então toda ladeirinha que tinha acelerava ponto morto. Acelerava ponto morto. Daqui a pouco uma placa. Que foi Deus. Deus mudou essa localização. Eu tenho certeza. Porque daqui a pouco do nada uma placa assim ó. Taboca. Ah taboca. Aí a gente. Meu Deus. Graças a Deus. Pá. Não sei o que. Aí subimos assim. O carro para morrer já. O carro chegou na entradinha da fazenda. A hora que a gente chegou na fazenda. Estava lá a Bela e o Miguel. As pessoas que estavam. A Bela Cameiro e o Miguel Rômulo. Eles olharam para a gente assim. Tipo. Nós éramos. Aparições. Nós éramos. Sei lá. Qualquer coisa muito estranha. Ele não conseguia ficar feliz. Ele não conseguia reagir. Aí ele. O Ícaro e o Johnny estão aqui. A Bela veio subindo. O Ícaro e o Johnny estão aqui. Completamente desesperado. Aí assim. Todos vieram aí. Nos abraçavam. E a gente assim ó. Tipo. A gente não reagia sabe. Exauridos. A gente estava exaurido assim. A gente não tinha perspectiva. Aí beleza. Aí chegamos. Abraçamos a galera. Vamos se divertir. Aí anoiteceu. Todo mundo feliz. Todo mundo louco. Pá pá pá. Comemorei com todo mundo. Acertei numa poltrona. Para lembrar do dia. Dormir. Imagina acordar numa festa de Réveillon. 5 horas da manhã. Sóbrio. 5 taboca né. Na taboca cara. Eu completamente sóbrio. Nessa festa de Réveillon. A galera enlouquecida assim. Girando para todos os lados. Aí eu comecei a andar pela casa. Eu estava. Agoniado. Eu entrei na cozinha. A cozinha assim. Deplorável. Cozinha uma zona. Absoluta. Eu falei cara. Eu vou limpar essa cozinha. Aí me baixou um negócio. Eu falei. Vou começar meu ano limpando cozinha. Limpei, limpei, limpei. Não sei o que. Dormi mais um pouco. Daqui a pouco assim. Já era 2 horas da tarde. E eu falei. Eu tenho que ir embora. Porque eu vou. Eu gravo amanhã. Imagina. Eu gravava no dia seguinte. No Rio de Janeiro. E o Johnny. Coitado. Ele tinha falado. Não amigo. Eu vou voltar com você. Mas eu mesmo falei para ele. Cara. Fica aí. Ele não gravava no dia 2. Ele gravava dia 6, 7. Fui na estrada de terra sozinho. Pá. Que loucura. Que viagem doida. Pá. 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 Pneu. Meu carro. Atola. Na estrada de terra. Tive que entrar no meio da mata. Aí entrei, entrei, entrei. Achei uma pedra grande. Botei uma pedra. Aí acelerava. Não saia. Eu falei. Aí entrei. No meio da mata. Achei um tronco grandão. Aí vim. Imagina. Eu todo de lama. Arrastando um tronco. Achei o tronco. Botei na frente do carro. Botei a pedra atrás. E acelerei. Acelerei o carro. Não saia. Acelerei. Daqui a pouco. Aí eu joguei pro lado. Ele foi. Aí eu fui assim. Às cem por hora. Fui embora. Bataguaçu. Cinco horas. Cheguei em Campo Grande. Descobri que tinha saído demais. Cedo demais. Então eu fiquei lá em Campo Grande. No primeiro dia. Na primeira noite do ano. Sozinho. Tá ligado? Olhando pra cidade. E aprendi que às vezes, né? É melhor que a gente reserve dois dias pra descansar mesmo. Pois é.